Música Seu nome em verdadeiro é Manoel do Vale Vindade? E a coisa E por que sendo beck? Sendo beck porque nos anos 70, você entrava no rádio, né? Eu fui trabalhar numa rádio católica, na rádio da Bionces, Rádio Palmares de Alagoas E quando eu fazia o teste na rádio, aí o padre, na época, o cônigo hoje bispo, ele disse Sando, meu filho, seu nome é bíblico, é muito bonito, mas não é radiofônico É como, por exemplo, com vocês, Emmanuel do Vale Vindade, não é um cantor evangélico Aí, na época, Gerrad Ariane, o nome era Gerrad Ariane, assim, o Tom Jones, né? Era uma época em que a música americana entrou muito no Brasil Aí eu peguei o Sando, eu fui teatro, né? Minha mãe era fã, em posicional, em Cássio da Becker E por isso também passei a ler Cássio da Becker É uma mochada de sonho do teatro, do Paulo Autran, que era coisa do teatro de verdade E aí o beck me suava muito bem E na época tinha um cantor italiano, perdão, argentino com o nome Sandro, só Sandro, né? E aí eu coloquei Sandro Becker, foi um nome italiano com alemão Mas soou bem aí para dizer, ah, gostei, vamos fazer a vinheta para lançar o seu programa Aí começou a história Sandro Becker Disso em 72 Você é de família evangélica, hein? De pai, pastor da Assembleia de Deus, mãe evangélica e eu também Aí começou sua carreira em 72, em Maceió? No rádio Trabalhei no rádio 72 a 79 Em Maceió, em 72 a 75, fui para o Rio E do Rio, fiquei no rádio até 79 Fui para o Rio como radialista, né? Eu trago Gilberto Lima, ele era narrador do Fantástico E era da Rádio Nacional do Rio E depois foi para o Rádio Globo Passou em Maceió, porque ele me viu na televisão E me ligou Se o Becker, você é o showman, eu acreditei Eu sei Eu quero estar no showman Gonzaga tinha passado lá no show Eu tinha feito a abertura do show dele E o editor da rádio fala assim Pensando, segura a proteína enquanto busca o Gonzaga O hotel era assim É, coisa de 300 metros Quando eu olhei para trás, estava a Gonzaga já com a salfone Com o chatar na cabeça Eu perguntei para o pai, disse Esse moleque vai longe Eu acreditei, minha filha Aí foi acreditando a história Um cantor português foi inaugurar Lisboa à noite Uma casa de shows em Maceió, um restaurante E eu vindo pobre, né? Família humilde Para entrar na praça e o cara E o cantor cantava numa casa portuguesa Ficava, vai, pai, venha sobre a mesa Aí o cantor falou para ver o cantor Eu falei, peraí, eu era repórter da rádio E eu vou lá e atravessar o homem do hotel E lá, houve uma empatia muito grande E me convidou para ver o show E na hora, ele disse Gente, está calmo, um gajo que gosta de cantar Vocês deixam cantar uma música E o pessoal disse que sim E eu quis homenageá-lo Fui cantar música portuguesa, né? Querendo fazer o sotaque dele Ele disse, senador, tu não és português Tu és alagoano Faz o seguinte Homenageia o artista do Nordeste Que é o maior do Brasil Vocês não reconhecem Luiz Gonzaga Lá foi eu comecei a cantar Luiz Gonzaga E a plateia, sem querer Eu fiz uma voz um pouco parecida E aí o pessoal Não aplaudiu de pé Porque onde a plateia Não só tinha médicos, juízes, advogados Parece aquele pessoal velho besta até Que a elite é uma besteira velha Ele não aplaudia de pé Pobre, não? Pobre, aplauda de pé Já chega de pé logo na festa Aí me aplaudiram e tal E aí o Bito José Meio Chacrinha veio fazer um show Isso já em 75 no começo do ano Em Recife Eu corri para o Recife Cheguei lá no Geraldão É que o Alentão Machadinho aqui, né? Estava, era a fila enorme E já tinha as inscrições encerradas Falei, rapaz, eu vim de Maceió Eu sou radialista Eu fiquei Não, não pode isso Vai chegando o Leleco Se você é de homem Só não, mas Sandro Beck Sandro Beck Ela achou que eu já era Conheci ele De Sandro Beck? Você não me conhecia Eu falei, que a Sandro Beck Sim, eu não Mas eu vim de Maceió Eu vou cantar Isso que você vai cantar De Paral Fafá Era sucesso do Mauro Celso Toda brasileira Ele olhou e não tinha ninguém cantando Mas essa música tem que estar aqui Põe o cara Aí no ensaio eu fiz com os pés Valendo, né? O Chacrinha foi chegando Alô, meu filho Quem é esse rapaz? É o Sandro Beck Ele disse, vai abrir o show E eu ganhei o O Calão Exportação Aí você foi representado do Chacrinha E daí fui pro Rio Fui pro Rio de Janeiro Não voltei mais E volta pra quê? Só voltei sim Em 79 Com o LP gravado De baixo E de avião da Varig Aí no caso O seu primeiro LP Foi em 79 Em 79 Aí De Betão Vem a Soriana Tem aqui o Caba De Betão e a Soriana Aí no caso Esse LP Não era esse segmento Que você canta hoje Só tinha uma música de forró Só uma de forró Você resolveu mudar o estilo Porque você gravou o primeiro LP Mas voltado pro rock Isso Depois você começou a cantar forró Em 79 Eu viajando pelo Brasil Na época Eu sei que fazia um disco O gravador te dava um bolo de passagem E dinheiro pra você pagar os hotéis Então você viajava todas as capitais Chegando Quando eu cheguei em Fortaleza Fazia um show Do Clube dos Advogados E comecei com a minha reverência Contava as histórias As piadas As causas E percebi Quando eu cantei Alguma coisa de Luz Osaga De Jacques Pandeiro Os advogados e famílias Levantaram e disseram Aí eu disse O povo quer forró O povo não quer rock É tipo Falei Talmo Eu quero cantar forró Meu diretor no Rio Eu disse Você é louco rapaz Você vai ficar taxado Com o cantor do Bicentino Eu disse Não Eu vou mostrar A forma de entrar Na televisão Aí gravei um periquito Sadona um periquito Sadona um periquito E o Damião Nabo Seco Aí esse foi o primeiro LP Voltado pra isso aí Isso Isso já Gravei em 80 E aí seria um compacto A graduadora mandou Recolher o compacto Pra soltar o LP Correndo Aí isso só saiu No começo de 81 85 mil copas Esse foi Esse foi o 85 mil copas Você sabe que tudo Tudo que é raiz O pessoal diz Ah não gosto de raiz Porque raiz só cresce pra baixo Raiz só cresce a cozinhada E se for batata Uma cadeira Mas é besteira Eu acho que se não tiver raiz Se não for verdade A coisa não perdura Vai ficar na história É muito fácil Você gravar música de sucesso Hoje Corre, corre, corre Cavalinho Mas é descartável Eu quero Eu quero ouvir daqui A uns 5 anos As bandas de sucesso Hoje Se vão estar Porque já não se fala Mais em balaio de gato Cavalo de pau Machos com ele Já não se fala mais Nessas coisas Hoje é fora do brito Mas se não fala Banda tal O povo não sabe quem é Mas se você ouve no rádio A voz do Alcimão Monteiro Do Jorge Altinho Do Sandro Becker Você vai saber Quem está cantando Elinio Julião A voz é diferente Não precisa nem dizer Elinio Julião Ou Sandro Becker Quando eu dou minha risada Eu falo É o doido mesmo Por isso Eu sempre quis Fazer a coisa de raiz A coisa verdadeira Porque é essa que fica A Julieta foi a maior sucesso A Julieta foi A Julieta foi A música que ouviu Um palhaço de circo O Ventinha Que hoje ele tem o nome De palhaço de rapadura Tá na SBT Na Praça Nossa É meu amigo Eu fui fazer um show Num circo Que ele estava em Que ele estava em Capirna O Ventinha O Ventinha Dizendo Sando Tem uma música Engraçada É que você É uma música Que meu pai Cantou A Julieta Cantou no outro ritmo Eu peguei Isso Esse é sucesso Estourou seis músicas A Julieta É... No Furiquinho Não No Furiquinho Não está no disco Também Eu estou de olho Nesse bicho O Gabino Que é o hippie Que está Que aquela cabine Foram seis músicas E por isso o disco Foi o mais vendido Vendeu um milhão de cópias Na época São trinta No total São trinta Liscos Entre LPs E CDs Certo E como começou A sua carreira Na televisão Você é apresentador Ainda está apresentando O programa Na TV Não Sabe Eu estou A loja Um tempo Porque a gente Está negociando Com outra Emissora E eu não queria Nem adiantar Mas talvez Eu estresse Já em breve Também Na TV Atua Instalador Um programa Porque o meu Malcomo Que é Bahia É o baiano Está negociando Agora para ir Para Bahia Para a TV A gente está Aí de repente Eu posso até ficar Lá e cá Porque hoje é fácil Uma hora e meia De voo Duas horas Está fácil Mas eu não quero Ebandonar A casa De casa De voo Deu certo Eu quero Em breve Abrir uma casa Também Lá em Salvador E para abrir a casa Precisa entrar na televisão Sabe Dizer o povo Que tem um forró Em tal lugar E agora Você saiu da Sim TV A gente ficou assim Eu e André Estamos usando aquela coisa Do namoro Mas sabe É É bom Na verdade Que seria Que eu queria Que eu fizesse um programa De uma forma Eu aprendi Que eu não posso fazer nada Que não sombra Minha carreira Eu não estou brincando De ser artista Não estou brincando De apresentar televisão Coisa que eu faço Desde 75 76 Então sabe Para mim apresentar Eu não sou um bom apresentador Eu sou o verdadeiro Sabe Eu chego lá E digo o que quero O que penso De uma forma que não Claro Que você possa rir em casa E divertir Eu não tenho a preocupação De estar lendo textos Não me ponha Não me ponha Sabe Texto na minha frente Ou sabe Telepronto Não Me dê Só diga Que é atração E o assunto Que é que desenrola Então eu sou Eu sou esse aqui Eu sou Eu sou para ser assim Dirigido Não produzido Porque eu tenho Eu tenho uma verdade Sabe Eu não posso Eu não posso virar balionete E o André Queria que fizesse um programa Aos moldes Que a televisão Acha que é bom Eu acho que não Eu acho que o bom É fazer como eu sempre fiz Ao vivo Com verdade Sabe E quando eu O programa eu gravo Como se estivesse valendo mesmo Se errou Vamos por cima E vamos brincar Em cima do erro E por isso que O povo gosta De ver De ver e ouvir